A CIDADE NO BRASIL De acordo com o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, quase 400 mil pessoas foram deslocadas na região norte do Iraque pela violência perpetrada pelo grupo militante Estado Islâmico. A CIDADE NO BRASIL Já o PMA, Programa Mundial de Alimentos, conseguiu ajudar mais de 430 mil iraquianos desde meados de junho e atualmente está ampliando suas operações. A situação para as pessoas que chegam em Dohuk de Sinjar é realmente muito dramática. Eu estava lá para conhecer o governador para discutir a assistência da União para as pessoas que chegam. O que a WFP está fazendo é proporcionar feijos para as pessoas que estão novos chegados. E nós também estamos proporcionando ráceas de família para aqueles que estão capazes de comer por si. A maior parte dos deslocados consiste em minorias étnicas e religiosas. Minorias como os Wazid, por exemplo, estão especialmente vulneráveis à retórica jihadista do Estado Islâmico, cujos soldados controlam cerca de um terço do território iraquiano. O povo de Iraque e todos os EUA precisam de segurança. Mas o poema de deslocalidade e deslocalidade está spreadando. O Estado Islâmico, IS, é um perigão para o Iraque, a Syria e a região. I'm profoundly dismayed by its barbaric acts, including accounts of summary executions, boys forcibly taken from their homes to fight girls abducted or trafficked as sex slaves. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil.